Música Uma árvore brilha no hall de entrada do Palácio Piratini, com muitos símbolos, da França, do Líbano, da Itália, da Suíça, da Holanda, da Argentina e vários países. É a Árvore das Nações, inaugurada nesta sexta-feira, com presença do Corpo Consular no Rio Grande do Sul. Esta Árvore das Nações, entretanto, vai além em seu significado. Ela é um símbolo do congraçamento entre os povos. Desta maneira, traz uma outra mensagem. A de que todos nós podemos e devemos nos esforçar, em nome do entendimento entre os homens e da aceitação de suas diferenças. A Árvore das Nações foi uma idealização da cônsul honorária da Holanda, Ingrid de Croix. Agradecer pela ideia, né, porque nós tínhamos sempre uma árvore aqui de Natal, mas nunca era uma árvore que representava todas as nações que tem aqui no nosso Estado também a sua representação. Em nome de todos os cônsules acreditados no Rio Grande do Sul, meus parabéns para um sereno Natal e um lindo e feliz ano 2018.